Amigos do canal Sapucaê, sou Pedro Migão, estamos mais uma semana com mais uma edição da nossa coluna. Antes de mais nada, quero agradecer ao amigo Caio Barbosa pela citação na coluna dele sobre os bares dedicados ao Carnaval Carioca, pela gentil citação, agradeço. Uma curiosidade é que o Baródromo, quando era no primeiro endereço na Rua Laura de Araújo, na Cidade Nova, no setor par da Sapucaê, aliado por trás, era o... Eu trabalhava ali do lado, né, eu pensei que eu trabalhava a 100 metros de onde era o Baródromo, e era o almoço mais barato daquela região, né, era o que a gente chamava de prato executivo mais barato daquela região, então queria agradecer aqui abrindo, já agradecer ao Caio pela menção, pela gentil deferência. Vamos falar um pouquinho hoje de um assunto que eu já falei no blog Oro de Tolo, que é o hielo da Beija-Flor e o patrocínio da Cidade de Maceió. Depois de um tempo sem o chamado enredo CEP, e aqui eu vou fazer um parêntese, o enredo CEP tem duas explicações possíveis, né, como eu conto no livro Veja Bem, de minha autoria, a venda no céu do Carnavalize na internet. A primeira explicação é de cidade, estado e país, e a segunda explicação é do CEP, né, do Código de Endereçamento Postal. De certa forma, são duas explicações que se completam. Mas, assim, após um período sem enredo CEP de destaque, o último grupo especial que é digno de nota é o da própria Beija-Flor com a Guiné Equatorial, né, com patrocínio de 10 milhões de reais, perdão. Segundo explicou, também com o Luiz do Canal Sapucaí, Aida Andréa Mota, ao blog Oro de Tolo, foi metade do governo da Guiné Equatorial, metade de empresas brasileiras que investiam na Guiné Equatorial. Nós temos a volta do enredo CEP e também uma virada da Beija-Flor, que a Beija-Flor é uma escola que tem um histórico de enredos politicamente mais conservadores. É uma escola que tem uma comunidade que, em média, é conservadora politicamente, em português, claro, vota na direita. A Beija-Flor tem alguns enredos nessa linha, né, tem os três enredos de louvão no regime militar, 73, do qual ela subiu a hoje série ouro, para o hoje, o grupo especial, outra denominação, 74 e 75. Ela tem 2018, que ele enredou com viés claramente lavajatista. Ele partia do princípio de que a corrupção de esquerda e a carteira de trabalho eram os grandes males do Brasil naquele momento. Além disso, tem uma série de enredos CEPs na sua história. Foi vice-campeão com o Araxá, quando deveria ter sido a campeã. Foi a Gotimi mesmo. É um enredo que parte de um CEP sobre o Maranhão. Fez o próprio Maranhão. Fez Macapá, numa história engraçada, que também está no livro Veja Bem, quando a Esquerda de Lozada contou a gente no Blogador de Tolo que, abre aspas, Pedro, a Macapá do Desfile da Beija Flor era toda inventada. Eu inventei tudo, porque se eu fosse colocar o que tinha na cidade, não ia sair nada. Fez Poços de Caldas, que Poços de Caldas era referência, dizia o sangue enredo. Eu brinquei até com Cid Carvalho quando eu entrevistei, dizendo que o Big Bang havia sido em água, mineral e requeijão, porque o samba dizia que o Big Bang tinha sido em Poços de Caldas. A Beija Flor tem uma trajetória de enredos CEPs, tem uma trajetória de enredos politicamente conservadores e, como eu falei no Blogador de Tolo já em outra oportunidade, me parece que essa virada da escola nos últimos dois anos de enredos mais engajados, entre aspas, à esquerda, desagradou um pouco a sua comunidade, o que é natural, são as características de cada gremiação e quando se respeita essas características, as coisas tendem a ir melhor. Além disso, muita gente se espantou com o valor do patrocínio, 8 milhões de reais, dos quais a escola tem que devolver 2 milhões em contrapartidas, que eu ainda não consegui ter acesso ao contrato, estou correndo atrás disso, mas normalmente são shows da escola, fantasias, vagas em camarote, caminhos de diretoria e coisas semelhadas. É um valor realmente portentoso e que praticamente dobra o valor das verbas oficiais que as escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro têm à disposição. Hoje as verbas oficiais, somando Globo, Ingressos, Subvenção Estadual, Municipal e Estadual, que é renúncia fiscal, mas uma subvenção indireta, na verdade, giram em torno de 8 milhões e meio de reais, tá? Então, com 8 milhões você dobra o valor. Não necessariamente esses 17 milhões precisam ser utilizados no desfile da beija-flor, porque ela precisa utilizar, de acordo com os parâmetros de pescações de contas externas, ela precisa utilizar os valores do patrocínio, da prefeitura e do governo do estado. Os valores de Ingressos e Globo são valores em que a escola só precisa prestar contas internamente, para o seu conselho fiscal e para a sua Assembleia Geral. O administrador da escola, o seu presidente, até a escola de Salma não tem a figura do CEO, que seria mais ou menos o diretor de Carnaval, mas não é bem o diretor de Carnaval. Mas, seja quem for que tome essas decisões orçamentárias, esse gestor pode perfeitamente separar um valor, porque a organização jurídica da escola de Salma permite isso, permite que você, no final de um balanço anual, separe um valor para reinvestimento, se queira do Carnaval de 2025, ela não permite a distribuição de lucro, mas ela permite que você faça uma reserva para exercícios vindouros. Então, nada impede que desses valores que ela só precisa prestar contas internamente, ela reserve o valor para 2025, até porque você hoje com 12, 13 milhões, leva o Carnaval para pegar muito bem pelo título. Eu diria até, até como eu fora do Carnaval, eu sou economista, eu sou analista de orçamento e custos, inclusive, eu até como analista de orçamento e custos, eu sugeriria à escola não gastar os 17 milhões e 24, e pegar a partir desses valores que a agremiação não precisa prestar contas externamente, mas apenas internamente, separar um valor para investir no Carnaval de 2025. Seria prudente, por parte da beija-flor. Já é um dos maiores patrocínios da história do Carnaval recente, embora, se você pegar, por exemplo, o que a Danone deu ao pôr da pele em 2011 para 2012, se você corrigir monetariamente, vai dar os 8 milhões praticamente, foram 4 milhões de dinheiro da época. Está em dinheiro oficial, ou seja, tem contrato, como eu falei agora há pouco, eu estou atrás desse contrato, para ver contrapartidas, então o dinheiro será recebido, porque é uma outra questão que envolve reis patrocinados, as escolas não assinam o contrato, fazem tudo de buco e tomam com a lote, não vai ser o caso da beija-flor com o Maceió, o contrato está lá, está em dinheiro oficial. Provavelmente ele vai sair da verba de turismo da cidade alagoana, do orçamento da cidade alagoana, não da verba de cultura, porque a prefeitura de Maceió, ela está envolvida em promover a cidade como um destino de entrada no Nordeste. A gente sabe que é difícil quando você concorre com Salvador, concorre com Recife, até com Fortaleza, mas é uma tentativa da prefeitura da cidade. Mas, querendo ou não, Maceió vai passar durante uma hora aproximadamente, em horário, assim, na maior rede de televisão do país, para todo o país, então realmente a visibilidade vai ser muito boa, mas é verba de turismo. Eu vi algumas pessoas falando que, ah, não apoia a cultura local, são rubricas orçamentárias diferentes, está muito claro, é lógico, a gente só vai ter 100% de certeza com o contrato na mão, mas está muito claro que vai sair da verba de turismo, não da verba de cultura. E, assim, a gente pode até discutir o valor, sim. Para você destinar um valor para colocar a sua cidade em horário, em horário nobre não, mas na maior rede de televisão do Brasil, por uma hora seguida, é uma mídia espontânea que, se fosse ser paga, provavelmente, superaria os 8 milhões que Maceió está investindo. A gente também tem que levar em conta que o 24 é na eleitoral, a cidade deve ter uma disputa pela prefeitura bem acirrada, o atual prefeito é correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente falou que a capital do Nordeste de Bolsonaro venceu a eleição de 22, deve vir disputando o candidato atapado pelo pessoal da família Calheiros, que ali era do atual presidente Luiz Açudo da Silva, isso tem que ser levado em perspectiva também, não vamos dourar a pílula, trazendo novamente para o mal do carnaval, me parece que esse enredo CEP de Alagoas, daí nisso é uma nova era de enredos patrocinados no Carnaval Carioca, em que pese os problemas de compliance que o Carnaval Carioca tem, e que dificulta a obtenção de patrocínios. Por outro lado, eu saúdo esse enredo CEP da Beja Flor também, porque o Carnaval tem espaço para todos os tipos de enredo, tem espaço com o enredo CEP, tem espaço com a tese de doutorado, como eu falei lá no blog do Ouro de Tudo, eu até fui bem massaqueado para isso, você tem enredos hoje que são tese de doutorado, e eu confesso que tem, pelo menos dois ou três, porque é 24, eu quero ver como é que vai passar na avenida, porque são bem herméticos nesse momento. Você tem espaço para o que a gente chama de farofa, você tem espaço para tudo, eu acho que tem espaço para um CEP bem feito, e se tem uma escola que sabe fazer enredos CEP bem feitos, é a Beja Flor de Milópolis. Eu penso que é um arranjo que é bom para todo mundo, bom para o Carnaval, bom para a Beja Flor, bom para a cidade, então, marca uma nova inflexão política por parte da agremiação de Milópolis, mas eu penso que é uma equação que me parece, uma primeira vista, boa e benéfica para todo mundo. Terminando com uma notinha, o Rio da Tijuca, embora não tenha sido anunciado como patrocinado, por todo o viés que ele está tomando, me parece também que ele vai ter algum diante de Portugal, algum apoio de Portugal, a gente sabe das amistosas relações da escola com o país europeu, eu confesso que me estreia um pouco o enredo exaltando o colonizador, parece também que é outro enredo patrocinado, mas oficialmente não saiu nada, é só uma análise, uma referência, e se a gente levar em conta que o enredo da mocidade é um segredo de polichinelo, todo mundo já sabe que é o Caju, a escola está imersa em problemas políticos, deve ser o tema da próxima coluna, que eu vou gravar com uma antecedência um pouco maior, precisa gravar com uma antecedência um pouco maior, mas a escola não consegue divulgar o enredo, porque a blogueira ajuda judicialmente, mas a gente sabe que vai ser o Caju. Nós já temos os 12 enredos do Grupo Especial do Rio de Janeiro definidos para 2024. Estou também no blog Ouro de Tolo, também estou, como eu falei aqui, lançamos um livro no passado, exatamente um ano essa semana, o Veja Bem, histórias icônicas do Carnaval Carioca, e até a próxima coluna, um grande abraço a todos.